Péssima, temos as estradas todas debilitadas. Estamos exatamente na cidade ferroportuária de Lubito, a fazer uma radiografia, aquela que há alguns anos foi considerada a sala de visitas de Angola. Queremos um administrador sério, um administrador simpático, um administrador que se dá com o povo. Que venha nos tirar o lixo que se encontra aqui na praça, está mesmo mal. Os espaços de desastramento das águas que faziam com que a cidade não ficasse inundada, os espaços foram todos vendidos. Foi o governador quem disse que cada palmeira custou ao cofre do Estado 15 mil, 15 mil dólares. Mas a realidade aqui é contrária e bastante triste. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.